Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Um beijão grande para todos os inscritos do meu canal, especialmente para você que está aí nos comentários do canal, ajudando o meu canal a crescer. Muito obrigada, meus amores, eu tenho muito o que agradecer a todos vocês que estão aí inscritos no meu canal, que estão compartilhando os meus vídeos. Obrigada, beijão para vocês! Hoje eu trouxe um assunto, a dica sobre a dinâmica do grupo. Então, meus amores, no último vídeo eu comentei sobre a dinâmica de grupo, né? Os brindes que eu ganhei na dinâmica de grupo e aí vocês estão querendo saber. É, eu quero saber sobre a dinâmica de grupo. Olha só, essa dinâmica, ela não é para ganhar brindes, não é para sorteio. A intenção não é essa, porém a gente faz um sorteio que é para envolver as minhas consultoras nessa dinâmica. Então, você que é líder de negócio, você que é consultora, né? Eu faço a dinâmica de grupo com as minhas consultoras e a consultora também, eu incentivo as minhas consultoras a fazerem a dinâmica no grupo delas, porque a nossa gerente também faz com a gente a dinâmica e aí a gente acaba ganhando brinde, né? Você envolve a sua consultora ali dentro do grupo sobre a dinâmica, você conta o assunto, né? Que você quer abordar ali naquele momento e aí você envolve aquelas consultoras a estarem participando ali daquele assunto. É muito legal. Uma das primeiras que eu fiz foi o ano passado, que foi sobre o dia da consultora. Para quem me segue aí no Instagram, vocês sabem, né? Eu envolvi as minhas consultoras sobre esse assunto, que foi o dia nacional da consultora Natura. Eu pedi para elas, meus amores, enviam para mim uma foto com um perfume que você gosta, que eu vou estar postando no Instagram e vou estar marcando vocês lá. Eu fiz um videozinho com essas consultoras, postei a foto delas, contei sobre o dia da consultora, né? Eu abordei esse assunto ali, elas se envolveram, mandaram as fotos delas muito maquiadas, né? Porque é um momento nosso, a gente quer muito participar. E aí a gente aproveita para tirar a foto, levanta a nossa autoestima, levanta a autoestima da consultora. Ela tira uma foto maquiada, ela fala o perfume que ela gosta e eu tenho um aplicativo que eu vou estar mostrando aí para vocês a foto que elas me enviaram e eu coloquei o perfume que elas gostam do ladinho e coloquei. Hashtag dia da consultora. Postei no Instagram, postei no meu grupo, fiz um videozinho com elas, né? Homenageei elas nesse dia, coloquei também essas fotos dela na minha página de consultora, né? Com a hashtag dia da consultora. E aí elas gostaram bastante e eu fiz o sorteio de um kit bem legal. E nessas dinâmicas, olha, a gente faz a dinâmica 25 anos de mamãe e bebê. Teve o 25 anos de mamãe e bebê, a gente também, eu no meu grupo, eu fiz, a nossa gerente fez e eu fiz o sorteio. Do mamãe e bebê, eu pedi para elas me enviarem uma foto do bebezinho dela com um produto da Natura. Elas me enviaram também, rolou vídeo, né? Fiz um vídeo e também fiz um sorteio de brinde. No lançamento da Aquarela, de maquiagem da Aquarela, também fiz um outro, uma outra dinâmica. Elas me enviaram uma foto maquiada, né? O dia da maquiagem no nosso grupo. Foi o dia inteirinho elas me enviando foto. E eu aproveito, enquanto elas estão me enviando as fotos, eu falando sobre aquele assunto, os produtos que estão na promoção, as promoções imbatíveis. E ela se envolve, todo mundo quer ficar ali no grupo, né? Quer ficar online o tempo inteiro. E eu aproveito para contar as notícias, falar das novidades, das vantagens, das promoções. E aí, eu me envolvo com elas ali naquela dinâmica. Eu falo para você, líder de negócio, é muito legal você fazer a dinâmica aí com as suas consultoras. E incentivar a sua consultora a fazer a dinâmica do grupo delas também. Porque é muito chato você falar ali um assunto só toda a vida. E aí, a pessoa fica ali só lendo, ou mandando áudio, ou mandando vídeo, recordes. Se você não envolver ali o grupo em alguma coisa que é legal, as pessoas ali ficam sem estar vendo as mensagens no grupo. E aí, quando elas entram, às vezes, fica o dia inteiro sem olhar o grupo. À noite, elas vão apagar aquelas mensagens sem nem ler. Então, é muito bom isso. Vou mostrar aí para vocês, do ano passado, o hashtag Dia da Consultora, que elas amaram. E eu postei também no Instagram. Quer me seguir no Instagram e ver essas novidades? É só entrar lá, vou deixar aí para vocês, tá? É arroba evamaria, bem facinho de vocês acharem. E aí, eu espero que vocês gostem aí também, né, meus amores? Eu amei, eu gosto de estar fazendo também essa dinâmica de grupo. Confiram aí comigo as fotos do hashtag Dia da Consultora Natura. Então, meus amores, só vou avisando. Minhas consultoras são muito lindas. Vamos conferir as fotos dela aí na dinâmica. Minhas consultoras são muito lindas. 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 Legenda Adriana Zanotto Então, esse daí foi o do ano passado, né? Esse ano eu tenho também muitas coisas legais aí dessa dinâmica que eu faço com as minhas consultoras e eu estou pensando em fazer com o grupo das Naturetes no Facebook. Se você quiser participar aí das Naturetes no grupo, é só mandar uma solicitação de amizade que eu aceito você lá se você for consultora da Natura, ok meus amores? Para quem não é consultora da Natura e é um consultor de venda e grava vídeo para o YouTube, pode participar dos YouTubers Consultores Brogueiras, que também é um grupo, mas não está destinado somente para as consultoras, tá? Esse é destinado para todo o público aí do YouTube. Muito obrigada, obrigada por você assistir o vídeo aí até o final. Um beijão para vocês! Obrigada. 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 Obrigada.